Pessoal, bom dia, pessoal. Hoje estou com essa Smart TV 65K, 65 polegadas HQ com 4K, conversor digital externo e três entradas HDMI. Não quero mostrar preço. Essa oferta aqui é exclusiva aqui no parceiro, pessoal. Lembrando que eu sou um parceiro já antigo, já, aqui da Magazine Amaril Neto. Minha loja chama-se parceiro Magazine Amaril Neto, tá, pessoal? Certo? Então, aqui é um preço exclusivo, tá? Tem um desconto aí no Pix de 10%. A entrega não é gratuita, tá? Tem um pequeno frete que você vai poder calcular colocando ali o CEP e clicando ali na calculadora de frete, tá, pessoal? E você vai encontrar o valor do frete aí na sua cidade, tá bom? Então, vou mostrar mais detalhes aqui dessa incrível TV. Ela tem uma tela em HQ Screen, tem um design, novo design, Formless. Ela tem 4K, três entradas HDMI, né, tela de 65 polegadas, resolução de 3840x2160. Você vai encontrar na história, né, HQ, a maioria dos aplicativos, tá, pessoal? Aqui são apenas alguns que aparecem aqui, mas tem mais, tá? Aí na loja, tá? Tem o Netflix, HBO Max, Cobo Play, Disney+, os principais, né, pessoal? Tá certo? Aqui são as entradas, né? Tá vendo aí? Vamos ver se eu consigo mostrar essa entrada. Olha só, essa TV como vai ficar muito bonita aí na sua sala, pessoal. É só colocar no suporte. Pessoal, tem o suporte também no meu canal. Fiz alguns vídeos do suporte universal aí. Bem fácil, de fácil instalação. A maioria das TVs tem as entradas pra você parar pra usar o suporte universal. Inclusive, esse que eu divulguei é o suporte universal, tá? Mas vamos falar aqui da TV, que é o mais importante, né, pessoal? Vou deixar aqui pra vocês passar uma pequena descrição aqui. Tem outras TVs aqui, você pode ficar à vontade. Quando tiver essa indicação aqui que ela tem, além de ela ter excelentes avaliações, ela tem um preço com um bom desconto, tá, pessoal? Essa aqui tá com 5%, essa tá com 10%, tá? Tem várias TVs aqui, você pode ficar à vontade aí pra pesquisar mais TVs. Tem outros aparelhos aqui. Tem notebooks, pera de passar roupa, kit de almofadas, kit de travesseiro, tá, pessoal? Então, tem muita coisa aqui. Aqui é a descrição da TV. Informações do produto, tá, pessoal? É uma Smart TV de 65 polegadas, HQ 4K, com conversor digital externo, 3HDMI, design slim e tela frameless. Imagem com qualidade incomparável. Resolução Ultra HD de 4K com HDR. Imagem com cores vivas e incríveis. Vivenci cada detalhe ao assistir vídeos em ultra resolução, sendo capaz de perceber todo e qualquer detalhe. Sistema HDR IG Dynamic Ranger, presente na Smart TV HQ 65, é responsável pela quantidade de cores que cada pixel pode assumir. Esse formato é capaz de deixar a imagem no televisão com excelente resultado de brilho. E contraste já que as imagens ficam em cores mais vivas. Os tons mais claros possuem mais brilho e os tons pretos mais contraste. O resultado são imagens mais realistas e é uma melhor experiência para o espectador. Frameless, tela livre de bordas. A imersão é total. Assiste ao seu filme, série ou programa de TV predileta. Em uma tela frameless, você terá a sensação de estar dentro da cena. Olha isso aí, pessoal. Com o Android 11, né? Uma loja com milhares de aplicativos compatíveis à sua disposição. Tá vendo aí, pessoal? O aplicativo da loja utiliza o Android 11. Além disso, a sincronização com o seu smartphone, seja ele Android ou iOS, é muito simples. Espere a tela do seu celular na sua Smart TV HQ com apenas um toque. Design Slim Premium Smart TV HQ 65. Possui acabamento ultra fino e sem... E se acomoda perfeitamente no seu ambiente. Moderno com layout premium, ela deixa qualquer local mais requintado. Conectividade é a palavra-chave. Pronto para qualquer desafio. Basta... Não basta ter conexão Wi-Fi para garantir que você consiga reproduzir com o ISO 4K UHD. Sem travamento e sem perda de qualidade. Adaptador de internet sem fio deve ser de alto ganho. Então, tá recomendado que você tenha uma internet aqui de alto ganho, tá, pessoal? Se sua internet não for de alto ganho, você não vai conseguir reproduzir os conteúdos em 4K UHD, tá? Sendo assim, fiquem tranquilos. Conecte a rede sem fio em alta velocidade e garanta extrair o máximo da sua HQ CCD5. Além disso, ela conta com três saídas HDMI e um conversor digital externo. Um adaptador, tá, pessoal? Então, ela vem aí com um adaptador, tá? Ela não tem um conversor interno, é externo, tá bom? Aqui são formações do painel. Painel em LED. Formato da tela 16x9. Ângulo da visão H178 barra 178. Resolução do vídeo 3840 por 2000... Uma alta resolução, né, pessoal? Por 2160, 4K. Tempo de resposta 6,5. Velocidade do painel 60HZ, tá, pessoal? Conversor digital externo. É um adaptador. Smart TV. Tem aplicativos para estalários. YouTube, Netflix, Prime Video, Spotify e Facebook. Sim. Processador quad-core, tá, pessoal? Memórias de 15 bytes aí. Então, pessoal, só recapitulando para vocês. Desde o início, se você quiser me ajudar, é só estar adquirindo o produto com o meu link. Vai estar disponível para você abaixo do vídeo. Esse é o link, tá? Estou fazendo a divulgação aqui como parceiro. E você sabe aí que no link do parceiro, você paga um preço diferenciado exclusivo aí do parceiro Magazine, tá, pessoal? Adquirei comigo, você me ajuda. Se você não tiver interesse em comprar esse produto, se inscreva no meu canal que você ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom, pessoal? Se você me ajuda muito, eu vou ficar muito grato a você. Então, essa foi a sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. É a TV 65 polegadas HQ, 4K, com conversor digital externo, tá, pessoal? E três entradas HDMI, tá certo? Essa foi a sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí, pessoal, que o canal Amarilho Neto é o canal da família brasileira. Eu deixo já todos, pessoal, que tenham a semana próxima abençoada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até breve. Fiquem com Deus.